E aí, agora sim, com luz, Dona Maria fazendo o rango. E aí, ovo com linguiça, cambuí, tomatinho e o arroz. Arroz também, ovo. Tá meio escuro aqui o negócio, mas tá bom. Tá ruim, tá ruim não. Tá bom, tá bom. Tá bom demais, né? O arrozinho. Panelinha de arroz com batata. Arroz, batata, milho. Fogãozinho funcionou muito bem. E a panterinha tá aí. Esperando pra amanhã nós pegar a estrada de novo. Agora só amanhã. Boa noite, nós vamos jantar e vai dormir. Tchau, obrigado.